DALF GAMES 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 Vamos clicar aqui nele e vamos lá, galera. Jogamos aí o nosso Astro... Ah, esqueci, até esqueci o nome da arma. É, caramba, e aí? A gente conseguiu pegar? E é tipo um Pokémon, galera. Conseguimos pegar de primeira. Jogamos sucesso aí. Nós capturamos aí o Latter. Beleza. Exatamente o trabalho da sua primeira captura. Sua pose também foi nota 10. Você tem talento nato. Está fazendo a hora com a minha cara. Está fazendo a hora com a minha cara. Não, não está. Santo pastor alemão, eu fui pego. Você deve ser um mestre porreta. Olha só a tradução da parada. O cachorro fala. Mestre, está vendo esse colar no seu pescoço? Ah, sim, é o colar dos meus sonhos. Espera aí. Como é que eu estou com ele? Humanos e astro-humanos normalmente não conseguem se comunicar. Mas com esse colar permite que você converse entre si. Então, beleza, galera. A gente tem um colar que consegue falar com nossos pets. Vamos tratar eles como os pets. Quer dizer que é tipo um peixe babel. Irado. É um prazer conhecer você, cãozinho. Meu nome é Dalf Games. Então, você pode me ladrar de Latter. Você pode me ladrar. Você pode me chamar de Latter, mestre. Veja só isso. Veja que vocês já são amigos. Além de usar a Astro Guarda. Astro Guarda é o nome da arma. Para pegar monstro, você também pode chocar astro-humanos de ovos. Legal, galera. Maneiro. É uma ideia maneira do jogo. Parece com Pokémon. Parece com Digimon. Agora, vamos voltar para o dirigível. Até a Astro Mano de 1 podem. Não dá para ler. É muito rápido a legenda. Que tal parar naquela loja? Alguém deve estar esperando para ajudar você. Então, vamos lá. Que loja especial, galera. Lembrando que a gente está jogando pela primeira vez do jogo. Eu não conheço nada de nada do jogo. Você deve ser a pessoa de que tem ouvido tanto falar. Seira faz muitos elogios em você. Meu nome é Yves. E eu cuido da incubadora aqui no dirigível. É um prazer. Agora que você está aqui, que tal chocar um ovo? Beleza, cara. Vamos chocar um ovo aqui. A gente nem tem dinheiro, mas a gente vai clicar aqui para chocar. E a gente está chocando aqui um ovozinho. E vamos ver que bicho vai vir, cara. Tomara que venha um bicho maneiro. Porreta, como ela disse. Ih, caramba. Veio uma outra pessoa. É tipo um gatinho. Uma gatinha. É o Milho. É o Milho. Milho o nome da gatinha. Uau, veja isso. As Tromamos humanoide. Costumam ser raros. A Deus está sorrindo para você. Legal que conseguimos um bicho tipo raro aqui, né? Você deve mostrá-lo para a Seira. Beleza. Então, vamos voltar aqui, galera. Seguindo o tutorial. Galera, eu queria saber. Se vocês forem jogar. Eu queria saber qual é o bicho que vocês pegaram aí chocando o ovo. Se foi o mesmo bicho que o meu. Se for o mesmo, deixem aí nos comentários. Se não for, botem o nome do bicho que vocês pegaram. Para eu saber se é o mesmo bicho ou não. Porque, de repente, é o mesmo bicho para todo mundo, né? Milho. Esse é o nome desse astromano. Estávamos chocando o ovo e essa garota apareceu. Finalmente posso respirar. Você... Foi você que me evocou. Legal. Muito maneiro. O jogo está gostando do jogo. Fui eu. Qual é o seu nome? Meu nome é Milho. Consigo controlar o fogo, galera. A mulher controla fogo. É prazer conhecer você, Milho. Meu nome é... É um prazer conhecer você, mestre. Olha, eu sou o mestre, galera. Parabéns por ter obtido um astromano tão bacana. É hora de você colocar seu astromano na prova. Vamos para a Floresta Fantasma. Beleza. Então, galera, vamos para a Floresta Fantasma testar os nossos pets boladões. Olha, tem coisa pra caramba para desbloquear aqui, galera. Floresta Fantasma. Tem muita coisa para a gente fazer. Então, vamos clicar aqui. A gente gasta 3 de energia para poder ir para lá. E a gente pode selecionar aqui os nossos pets, cara. A gente pode jogar até 4 pets ali e clicar em batalha, galera. Então, está carregando aqui. Cumpra o seu contrato de 15 dias, como não dava muito rápido. Depois eu vou ter que apertar o pause para ver. Beleza. Nós temos aqui a nossa primeira batalha. A batalha começou. Seleciona o alvo que deseja atacar. Beleza. Então, vamos selecionar aqui. Já está escolhendo o alvo para a gente atacar. Vou selecionar aqui Milho. Olha. Já, meu. Metendo as bolas de fogo na cara dela. Vamos atacar aqui com o Latte. Ih. Ah, pelo menos diminuiu a defesa. O que são aquelas coisas azuis e vermelhas flutuando? São almas. Flagamento de energia do astromâmonos. Observe que há diferença entre almas azuis e vermelhas. As condições nas quais cada tipo de alma aparece são diferentes. Agora vamos voltar ao combate. A gente pode clicar aqui? Pode clicar. Legal. A barra de habilidade de Milho está cheia. Você pode usar a habilidade ativa dela. Vamos lá. Como é que a gente clica aqui? Ah, clicar na habilidade. Toque e segure. Toque no ícone de Milho. Em seguida, arraste para cima usando a habilidade poderosa. Ah, legal. Nossa senhora, mulher. Já conseguimos aqui o bicho boladão. Você ganhou na sua primeira batalha. Vamos para a próxima rodada. Isso foi incrível. Preciso usar habilidades com mais frequência. Tem mais? Ah, tem o round 2. Legal. Gostei do jogo, galera. Já curti muito o jogo. Tipo, ficaria melhor se pudesse andar. Não sei, né? A gente não jogou ainda o jogo suficiente para saber como é que é o jogo, né? Tem alguns minutos de jogo. É, tem certeza. Não se preocupe. Será muito bem. Agora você pode batalhar em paz. Beleza. Já matamos o nosso primeiro bichinho. Agora vamos atacar aqui com o nosso. Tira a defesa dele. Não tirou dessa vez. Beleza. Vamos soltar a magia desse cãozinho aqui para ver como é que é a magia dele. Se é boladona. É, ele não é tão forte como ela. Ela é porreta mesmo. Ela é bate pra caraca. Conseguimos um baú aqui. Um baú de ouro. Como é que a gente abre esse baú? Victory. Passamos de nível. Não, não passamos de nível. Ganhamos 500 de XP. Você obteve uma gema. Gema fortalece o astromamos. Vamos equipá-la. Beleza. Dirigível. Clicar aqui no dirigível. E esperar esse load. Beleza. Monstros. Ah, gente. Chama isso de monstro. Caraca, caraca. Por isso aí. Monster League, né? Vamos clicar nela. Vamos colocar a primeira gema. Beleza. Equipar. Equipar. Eu, galera. Eu acho que chocando o ovo é... Tem que clicar aqui de novo. Aprimorar. Legal. A gente paga para aprimorar a gema. Vamos clicar de novo. Aprimorar. Ó. A gente pode clicar quantas vezes quiser, né? Enquanto tiver gold, né? Beleza. Você não tem mais gemas. Beleza. Já dá para perceber que mil ficou mais forte. Agora vamos subir de nível dela. Vamos clicar aqui. Passou de nível. Use essa fruta para subir de nível do seu astromo. Beleza. Clicar aqui. Alimentar. Ó. Passamos para o nível 2, galera. O máximo dela é nível 30. Já está vendo aqui. Está vendo como ela está um nível acima do anterior. Fruta pode ser usada para subir de nível de astromo rapidamente. De vez em quando você encontrará fruta no meio de uma aventura. Só não esqueça de alimentar seus monstros com ela. Fico feliz em ver que você está saindo muito bem em Latécia. Que sorte. Ser assistente de alguém que aprende tão rápido. Tenho algo de muito especial nesse lugar. Pelo jeito você quer dar uma explorada pelo local. Vai se aventurar de novo. Então, galera. A gente pode clicar aqui. Ah, não. Por enquanto ainda estamos no tutorial. Então, vamos clicar aqui na floresta. Floresta fantasma. A gente tem aqui o segundo oponente. Vamos escolher aqui os nossos bichinhos. Agora ela está muito mais forte, galera. Como é que funciona o sistema de captura? Raro. Ah, vai aparecer agora. A gente vai pegar o nosso terceiro bicho. Veja só isso. É um astromamo raro, galera. Então, temos outro bichinho raro. Para mim, só parece um pássaro normal. Agora ele é um pintinho empanado. Mas é possível evoluí-lo para um astromamo raro que age como um guardião da floresta. Pega o antes que ele fuja. Então, vamos lá. Clicar em capturar. Clicar nele. E vamos lá, galera. Vamos tentar só de pegar o nosso segundo pet. Segundo monstro. E... Não mostrou nem quantos por cento de chances a gente tem, né? Já saiu batendo lá. Tomara que ele pegue de primeiro. Não pegou, galera. Saiba que não seria tão fácil de pegá-lo. Tente novamente. Então, vamos tentar de novo. Ah, a gente tem de vinte e cinco a quinze por cento de sucesso, galera. Vamos lá. Atira nele aí e... Tomara que a gente pegue agora. Pegamos. Uhul! Sucesso total. Caramba, consegui. Você capturou o parceiro. Excelente. Lembre-se... Lembre-se. Se falhar na primeira tentativa, suas chances aumentam na próxima. Além disso, não é possível capturar monstro depois de derrotá-lo. Não se esqueça disso. O que foi isso? Eu estava aqui na minha e, de repente, fui pego sem menor aviso. Ah, sinto muito por isso. Quero dizer. Seira ali ficou me amolando para capturar você. É como eu fico... E como eu fico nessa história, né? Não. Está tudo bem. É o destino. Eu também sou apenas uma folha soprada pelo vento. Beleza. Vamos passar direto aqui. E vamos para o combate, galera. O segundo round é onde a gente vai bater... Batalhar com os caras aqui. Se a gente quisesse capturar esse bichinho, a gente conseguiria? Ah, tem o modo automático aqui que ele vai bater automático, galera. Onde já rodou? Beleza. Ele tem o modo automático que ele bate sozinho. Você mandou muito bem. Você me ajuda ou nem precisa? Beleza. Eu acho que agora a gente vai estar liberado, galera, para poder... Explorar mais as ilhas. E eu acho que a gente só vai desbloquear outras ilhas depois... Passamos de nível aqui. Vamos para o nível 3. E... Dirigível. Beleza. A gente só vai poder liberar outras ilhas depois que a gente... É igual o... Arena of Saiya. Né? A gente só libera a próxima parada depois que a gente... É... Passa da outra. Olha, a recompensa de conclusão. Você recebeu a recompensa por concluir o tutorial. Acabamos o tutorial, galera. Você me parece familiar. E você... Que será meu novo mestre daqui a sete dias. Estou morrendo de ansiedade. Ganhamos aí... Um outro pet. Ou é isso aqui? Vejo você amanhã. Como é que é isso? Ah, vitória a luz. Ah, vitória a luz. Nós ganhamos um outro pet, galera. Por sete dias. Recompensa especial. Legal. Ah, temos aqui. Ganhamos a primeira frutinha, galera. Se a gente jogar por sete dias, galera... Ah, entendi. Se a gente jogar por sete dias, a gente vai ganhar o ovinho. Interessante. Beleza. Vamos pegar aqui a recompensa. Vamos aceitar tudo. Vamos aceitar tudo. Ganhamos muita coisa aqui, cara. Estamos aqui milionários. Olha, com 167 mil. Beleza. Valeu. Obtei recompensa. Mais 10 mil aqui. Por ter concluído o tutorial. Olha. Show de bola, galera. Começa... Ah, legal. A gente tem o capítulo 1. Entre em uma fase de história. Começar agora. Beleza. Vamos passar aqui. Avançar. E pegar aqui. Começar agora a fase de história. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, galera. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse, eu gostei. Comentem aí. Favoritem o vídeo. Lembrando para a galera que está chegando agora. Esse vídeo aqui é o Monster League. Na verdade, é o Super League Monster. Que é a liga dos monstros. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Não love games.